Beleza. Beleza, delegado. E é isso. Nossas missões aqui de pesquisa foram. Agora eu acho que a gente vai atrás dessa... Dessas galerinha da primeira aí. Em fuga. Vai para a Via Rubra. Vamos lá. Investigação cirúrgica. São duas missões? São duas missões. Investigação cirúrgica e em fuga. Essa daqui é para o Marco e a outra é para a Maya. Vamos para qual primeiro? Vamos para essa clínica. Achei engraçado, né? Vamos para essa clínica aí. Não é aqui. Não é aqui. Cara, que lugarzinho. Que lugarzinho, hein? Meu Deus. Nário. Vamos para a cara. Essa é a clínica. A clínica welcomes all patients, whether Freestar or UC. Dá uma paradinha aqui na clínica. Eu atirei, foi. Sem querer. Ninguém viu. Sem querer eu atirei. Oh my God. Espero que elas não tenham considerado meu tiro. Sem querer. Eu peguei uma coisa que você está interessado em. Me? Ma'am, eu sou a courir. Eu entendo. Eu não me culparei você diretamente. Dr. Salvato, quanto tempo você está aqui? Um ano agora, Dr. E aí, quantos anos nós tivemos essa conversa sobre o lançamento de entrega ou perdão? shipments of supplies i believe this is the third time yes that sounds right three times i will be making it very clear to your superiors that lives are at stake and the clinic requires reliable transport if your company cannot meet our needs someone else will yes ma'am understood thank you dr salvato you may return to your duties and running this facility is a challenge even when there isn't an outbreak of some sort i think there's such a mountain of work i could really use a hand but i don't want to i'm gonna have to talk to someone here and it's with you say mario between you and me this place sees some weird cases gross ones too yeah yeah got some trouble oh now hold on a minute you're the new deputy ain't you yeah the marshal's been sending out reports keeping us all in the loop in your investigation bem ótimo assim a gente poupa tempo então você já sabe que eu estou atrás dos membros da primeira and having some success by the sound of it ben armistead please to meet you well i guess that's the long and short of it you're the newest member of the rangers and i'm the oldest so is one of them first mercenaries here at the clinic ele também é membro da coisa né da freestar ele teve algum problema médico urgente então eu tenho certeza que tá aqui ah então ela tá aqui a maia né every ranger knows it's important to trust your instincts no better place in the settled systems to get medical treatment you can bet it beats anything them you see piglets got ironic given they're the ones who built it i know just the man who can help you right this way deputy beleza ele vai me mostrar just between you and me i ain't entirely sure why someone felt the need to station a ranger out here i'm not much more than glorified bodyguard for dr darvish she's the one in charge around here and she's also on the council governors todo mundo tá nesse conselho most of the staff don't seem fond of the idea of me being here and i ain't fond of them right back bunch of stuffy eggheads if you ask me except ari that is he's about the only one i can have a conversation with hey there ari working hard or hardly working hey chief a little more of the former than the latter what brings you by well the deputy here could use some help you need anything came looking for someone who might be a patient one of the docs will get you right just me in no time well i'll leave you a mr miller's capable hands you need anything else i'll be in my office i'll try to help you but our computer systems have been some issues beleza to procurando uma pessoa que entende muito de pessoas de computadores é porque ela é hacker né oh we don't give the patient free access to our computer system so i doubt that related that's still it's worth keeping in mind so who's the suspect you're after a nome dela é microus talvez não seja esse nome que ela usou ainda hum the name is not ringing any bells but maybe we can approach this another way do you know what was wrong with her i'm not so sei que precisava de um período longo e parecia bem urgente that should be more than enough i can access the patient records from my terminal assuming the database cooperates come on um segui o rapaz né couple of years on duty here and anyone would be qualified to run any other hospital in the settle systems okay give me just a minute here no hospital tipo assim zaga se der um erro a torreta te mata maya cruz maya cruz come on maya i need you to be in here okay finally here we go oh no matches found for a maya cruz ah não tem maya cruz né bichão sei if maya is here then she's got to be using an alias which actually makes a lot of sense if she's a woman parece que deve ter alguém que corresponde a descrição dela pelo menos parcialmente yeah let me think for a second all right hang on i know that we do have a few female patient staying with us there's candace what's her last name dullen candace dullen and then there's the nakamori woman i think name is jane i don't recall offhand what they're here for but it's a start se eu descobriu o que tá o que tá dando pane no seu computador talvez isso possa me levar a maya you're welcome to use ranger station terminal i'll enable admin access for you i don't understand i don't understand i think i work here right couple of patients didn't seem to think so it's a situation i think it's all imagine if you're in the middle of the room and the guy looks like caraca that chapéu irado and then the guy says hey man i'm working here man no one 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 e aqui oh mind your step que zoado o que ah é aqui mesmo que é a sala VIP o que que tem aqui o cofre VIP computador VIP cálculos VIP ahn tem um digi-hack sofá aqui não tem nada brother nada que preste se você está pensando em ir para a medicina vou falar com esse cara aqui hein com licença meu senhor Titus sim o que você quer? sua ajuda seria bem vinda preciso falar eu preciso falar com alguém na ala VIP I'm sorry but we don't permit unscheduled visitors to that area you'll need to ask whoever it is that you wish to visit to make arrangements with me who exactly are you? suplente o Yano as ordens preciso muito da sua ajuda you could be Solomon Ko himself and my answer would be the same no the rules are the rules no exceptions pera oh my goodness Nós realmente vamos deixar esse burocrata bloquear nosso progresso? Te dou minha palavra como colega profissional da medicina que vou mandar tudo discreto. Beleza, não se preocupe cara, essa arma aqui é só enfeite. Vamos para a sala VIP. Eu acho que falar com a... não era nem uma das duas moças, era pra cá. Eita porra! Que isso? Cara, o hospital tá bom, hein, velho? Mas sim, brother! Você já entra no hospital e tem uma... Uma... Paralatilando em você, meu Deus do céu. O que é que tá rolando? Banheiro, cara, eu sempre doei banheiro, é foda. Ai, ai! Meu Deus do céu! Tem alguém... Tem alguém se protegendo aqui, hein. Registro de acesso a terminal. Ser Rivera, visitante. Não é esse aqui, não. Tem Cassidy. Tem Cassidy. Cortesias VIP. Que isso, mano? Procure pistas, cara. Aqui, ó. Os patrulhos estão atrás de nós. Eles vão te achar e, quando acharem, um codinome não vai te proteger. A melhor opção é se esconder num lugar seguro. Seu esconderijo na antiga mina de asteroide em Sakharov deve servir. Se precisar de uma fuga rápida, roube uma das naves de emergência da clínica. Sei que você não tem muito tempo. A operação está para acabar. Obrigado por ajudar até o fim. Se eu não conseguir falar pessoalmente, sou eternamente grato pelo seu serviço corajoso e pela lealdade à unidade. A unidade é a primeira, né? A primeira lá. Foi uma honra. Major Hull. E vamos pra Sakharov, né? Sakharov... Mataram a médica, cara. Meu Deus. Ela deve ter escapado pra Sakharov. Eu vi esse nome escrito lá na... Escrito lá no... No computador. Não é você o que eu vi que saiu fugindo desse cara? Vamos lá. Sakharov. O que é Sakharov? Aqui, ó. Sakharov. Nossa, já tem de cara com um asteroide aqui. Caraca, que asteroide grande, velho. Olha só. Ah, porra. Foda, viu? Caraca. Tem agitação no asteroide, é isso mesmo? Que irado. Peraí, peraí rapaz, peraí. Meu Deus. Dá uma rézinha aí. Que irado, ó. Só um asteroidezão. Acho que é aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Contato zero. Vamos acoplar. Que massa. Vamos lá. Embarcar. Beleza. Sempre tem esses manequins, né? Tudo feio. Uma estação no asteroide que deve estar abandonada. E tem uns cristalizinhos aqui. Bem legais. Isso daqui é pra outra nave. Subestação da clínica. Que deve ter sido de onde ela veio, né? A nave que ela pegou da clínica. Cadê você, minha senhora? Estou ouvindo o seu navio, Doc. Se você é quem eu acho que você é, então você está aqui para me trazer. Eu tenho que te ensinar. Eu tenho mais de suficiente tempo para me preparar para isso. Então, você ou seja, deixe a próxima... Ops. Não era esse que eu queria, mas a gente faz isso daqui, né? Que é um nível alto, hein? Não é esse. Isso é mau. Não é esse. 대 elites sãoʻj Ал, né? A gente fazнюção, padres exquisanças qu davant. Não, não... Não... não, não é? Não, não. Não. Não, não, não. Qual será, cara? Na moral, tem que clicar 3, sobra 3, sobra 4, né? É exatamente esse Eu queria armas, eu queria as balas Beleza, com licença Sarah, não me perturbe Sarah Peru, achei um Peru Peruzão Ah, agora eu posso ver por que o Eklund Estou construindo uma barca aqui Aquela formação cristalina que está muito interessante Viu vinhos Ah, bonito, hein? Ai, 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 ai Ah Duas granadas ali Interessante esse lugar aqui, olha só, que massa Só um cristalzão, velho A gente está num asteróide, né? Ou num meteorito, sei lá Ah, asteróide no caso Exatamente Boa Sarah, traz a dose ai Não vejo nada, não vejo ninguém Beleza Olha, olha pra ali Mas vez ou outra até é legal explorar A gente pode até encontrar um livrinho que aumenta poderes Poderes não, a força, né? Poderes não, a força, né? Muita calma nessa hora Vamos olhar pra ali Deve ser pra cá, ó Parei de cortar, viu Ué? Deu certo, hein? Caraca, estou ficando sem bala dessa arma Ihhh, ficou louco não All systems Sarah, como é que você veio parar aqui? Tem uma bola de futebol aqui, velho Que loucura Caraca, que caverna irrada, velho Na verdade isso aqui é dentro do meio do asteróide Muito foda isso daqui, velho Olha lá Nossa, estou gripado, hein Bora Sarah Cara, sempre que eu vou gravar Starfield eu estou gripado, velho É como uma enorme geode Uma geode As formações cristais como essas são incríveis Por que esse lugar foi abandonado? Eu nunca entendo Caraca, muito massa, velho Olha só Nossa, caramba Eu nem preciso nem de uma arma Barata assaltadora Barata assaltadora Boa Caraca, estou levando dano, hein Levei dano Daqui Câmera de segurança Futebol Tenho que aprender a entrar ali Pra seguir esses cabos aqui, ó Pior que ele é pra cá não Tem uma rapinha aqui Será que ela é pra me atacar esse cara? Será que ela é pra me atacar esse cara? Pararararara Parararara Bararara Beleza, muitos cristalzinhos Digihack Lixa de unha Gente ruim, piadas horríveis Esses três, não, chega de ler livros Eu cansei de ler livros aqui Nenhum deles fala de coisa que preste Aqui não tem nada, velho Olha o talhador Talhadorzinho Capacete de mineração É isso aí Tá dizendo que é pra cá Mas pra cá Não consigo ir Porque aqui tem um cabo vermelho Ah, olha só Cabo vermelho Pra cá Ah, olha só PCzinho Tem que entrar aqui no PCzinho Tá fácil, né? Beleza Abrir porta Portas abertas O que que essa mulher veio fazer aqui, velho? Na moral Ai, 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 ai Ai, ai, ai Foi Caraca, olha essa caverna gigante É um asteroide gigante É um asteroide gigante, velho Olha o bichinho, velho O bichinho do capeta, velho Tô chegando no fundo da caverna, hein? Quer ter os bichinhos Robô Onde é que essa mulher se meteu, velho? Tipo assim Você pensar que ela tá aqui, tá ligado? Não é possível que ela esteja aqui Não é possível Cara Aqui, ó No cristal Ops Olha só E storage Beleza Temos mais dois aqui E esse daqui É isso? É E mais dois Granada Um monte de coisa Ai Três mina Essa caverna Seria uma shelter adequada Agora que eu percebi Que esses bichos Estão vivendo aqui Num asteroide, né? Doido, viu? Não são simples bichinhos Tá ligado? Aqui Tão no planeta No ecossistema Não, eles vivem no asteroide Make sure you strip everything useful from that thing Uh Não Eu só quero as balas e eu pego a arma É cruel Isso aqui é um soldador? Legal Legal Isso aqui é legal, hein? Bora ver Ai, que gripe Que gripe Soldador de arco, ó Que legal Isso aqui Que massa Sério? Eu queria Deixa eu ver se ele Se ele realmente Pega material Ou é só me... Ó Acho que não Não, não, não Isso aqui é pra soldar Tem que ser o... Talhador É isso Fale com o Parrish Como assim Aí a gente vai descer mais Nas profundezas do Asteróide É sombra Que isso, Sarah Eu nunca vi uma formação de cristalina de essa tamanho Aê Ai, ai Oh Até em cima tem gente Ai, ai, ai Que isso Da porra Quero mais Quero mais Dessa Show me O que você Deve A torreta, velho Caraca Massive Damage Caramba Também Quero com essa Sniper, viu Velho Vamos Também Que eu tô com essa Sniper aqui Na moral Ai, 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 ai Ai, ai, ai Do tamanho Mano Pra quem é que bota uma torreta gigantesca dentro de uma Uma mira Tá ligado No fundo da mira Deve ser alguma coisa que tem aqui Alguma riqueza Ah, é porque é torreta de mineração Agora fez sentido Ele vai minerando, né Ela tá usando como armas Fez sentido agora Deve ter outra ali, ó Esse tirinho é bem troll, né Quebrou Uff Difícil Que coisa Ficando sem bala, hein Velho Só tenho Essa arma aqui Eu tenho bala pra caramba Ai, 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 ai Ai, é bem alto Eu caio Beleza Olá, mulher Tudo isso pra não ser presa, minha fiora Tudo isso pra não ser presa Ai, a cruz Calma Eu não ouvi te matar Você pode não pensar Agora Mas é provavelmente De acabar assim Como se eu fizer isso Real simples Para nós Eu tenho Talvez Um pouco de semana Para viver E eu não Estou gastando Por trás Você quer Me colocar Aqui E agora Então Tudo bem Fica 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 Não vou embora Até conseguir Informações Da primeira Como foi Que a vida Te ferrou Tá Não vou embora Até conseguir Informações Sobre a primeira Agora a gente tem O Códice Para dar Para o carinha Lá Deixa eu ver O que Tem mais Aqui Torrentas Não tem Mais A mulher Não quer Falar Mais Vai Morrer Beleza Eu acho Eu acho Que eu tinha Lido Lá Na hora Que a gente Estava Lá No hospital Lá Na clínica Que não Tinha cura A doença Dela Negócio Assim Não sei Se é Isso Acho Que é Isso Mesmo Agora Ela Confirmou Deve Ser Agora Temos Que Voltar Lá Muito Legal Gostei Bastante Daqui Bem Doideira Só Os Cristais Isso É Certinho De Nos Muito Feliz Uh Meu Conto Kit Médico Bloco de Notação Pacote Da Família Better Be Ou Da UC Simbora Pega esse Cobalto Aqui Que Tá De Graça Beleza Vamo Lá Pra Chegada Voltar Lá Pra A Rocha Lá Pra Aquila Entregar Pro Códice Pro Rapaz E A 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 Pлатina O que? A $4 Eu acho que meu CO2 aqui é pesado Bem-vindo ao Rock Eu acho que É realmente uma honra ser capaz de ajudar E aí, cheguei Helga diz que eu passei muito tempo no terminal Ela provavelmente está certo E aí, deputado O jeito que eu ouço, você está ficando ocupado Jumando de um lado da coletiva Freestart Para o outro Como você gosta do trabalho até agora? Me sinto bem Ele está por aí fazendo a diferença Isso é bom de ouvir Então, o que você traz? Bem, eu tenho aqui o Códice, meu amigo Pegue aí Bem, bem, o que temos aqui? Bem, isso é novo Hum... Muito interessante Eu vou ver o que eu posso fazer Se você puder me comprar outra Uma dessas Isso me dará mais contexto Para a encriptão E deveria acelerar as coisas No entanto Você tenha cuidado lá, deputado Do que eu ouço Estas mercos significam negócio Beleza Fechamos a investigação cirúrgica Mas ainda tem uma quest aqui Da confederação aqui, Freestar Do que eu sou? Do que eu sou? Do que eu sou? Do que eu sou? Boa noite